Estás a pôr preto. Literalmente só preto por trás. Metes a dama, que é o Tiago. A dama com carta do Tiago. A dama dos dragões. E depois, tipo, vais ver as casas de toda a gente. Por exemplo... O Chorice e o Durk são da Lenny, serei vermelho, por exemplo. E por isso não tivés cá.